Olá! Bom dia, como está? Bom dia, como está? Eu chego e tudo bem falar comigo Aqui, está pedindo para voltar com o carro Bom dia, como está? Você está vendo? Bem, tudo bem O que está acontecendo? Ok, bom Tudo bem Aí, você está? Você está em cima Você está em cima? Está em cima? É a primeira vez em quatro É a terceira vez? Ah, sim, minha primeira vez Ah, bem, bem Que bom Não, não, não Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não, não 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 Tchau, tchau. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.